Fala galera, beleza? Estamos aqui na Fiat Barigui Matriz para mostrar para vocês a nova estrada na versão Ranch, galera. E assim, a gente já teve vídeo da Ranch aqui no canal, porém eu queria mostrar a cor preta para vocês. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida, você vai falar com aquela moça ali, que ela não gosta de aparecer no vídeo. Você vai procurar a Patrícia aqui, que ela sabe tudo de qualquer carro da Fiat, é só falar com a Patrícia, beleza? Então vamos continuar aqui. Aqui a gente tem uma grade frontal com detalhes em cromado, então assim, tem bastante cromado nela, né? Que é referência aí nos modelos da Ranch. Então a gente tem aqui o logo da Fiat em cromado, detalhezinho em cromado aqui também. Temos aqui o para-choque na cor cinza com um prata aqui na parte de baixo. Detalhes ali também no farol de neblina neblina em cinza, tá? Inclusive o neblina agora nessa versão está vindo em LED, tá? Assim como o farol alto, farol baixo também em LED e temos também um DRL em LED ali. Porém, a luz de seta, ela é halógena, tá? Motorização 130 cavalos com acoplado a um câmbio CVT de 7 velocidades, beleza? É 1.0 turbo da Fiat. Na parte de lateral aqui, a gente tem uma roda que eu acho essa roda bem bonita, inclusive eu acho ela até mais bonita do que na versão Volcano. Uma roda 205,55, aro 16 polegadas. Eu sempre tento falar o preço no começo do vídeo, eu sempre esqueço, né? 140 mil reais, 139,990, partindo desse valor a Fiat Strada Ranch, beleza? Na lateral a gente tem uma plaquinha aqui escrito turbo, repetidor de seta na lateral aqui também, black piano no retrovisor, ele já vem com esse estribo lateral também de série. Deixa eu mostrar do outro lado, porque do outro lado aqui está mais claro. O carro é muito preto, então às vezes a gente não consegue ver em detalhes, né? Então já vem aqui com esse estribo lateral. Chave canivete, então aqui a gente tem uma chave canivete com abertura e fechamento da porta. A gente tem também o rack de teto aqui na cor cinza, tá? Lembrando que na versão Volcano isso aqui muda. A gente tem uma Volcano, uma Volcano lá no estoque na cor cinza Silverstone, né? A galera gosta muito dessa cor da Fiat, porém aqui muda alguns detalhes de cor, né? Na parte de trás, Strada em cromado, Fiat também em cromado aqui bem grande. Nome Range Turbo 200, ou seja, 20 de torque. Temos também câmera de ré nessa versão, né? Aqui a gente tem também iluminação de placa, sensor de estacionamento traseiro. A abertura da caçamba, ela não é tão pesada, tá? Inclusive ela tem um leve amortecimento aqui, caçamba bem ampla, inclusive ela vem também com capota marítima de fábrica. Protetor do vidro traseiro também ali, com desembaçador e brake light também. Agora vamos pra parte de dentro, que acho que é a parte mais legal aí, é a parte de dentro desse carro. Vamos entrar aqui. Ai, o banco tá sempre pra frente, cara. Beleza. Bom, acabamento de porta, como toda a Range, ela tem uns detalhes em marrom, tá? Qualquer versão Range aí da Fiat que você pegar, você vai ver que tem muito detalhe em marrom. Então a gente tem aqui o apoio de braço em couro, marrom, com costura branca, ok? O restante, tudo plástico, com detalhe aqui também da abertura em cinza. Vidro de um toque pra todas as portas, com travamento elétrico também. E aqui a gente tem a parte também de tilt-down do retrovisor e o controle também do retrovisor elétrico, beleza? Aqui a gente tem acabamento em marrom também, até que é bem bonito, olhando assim, ó. Eu achava, pela câmera você vê um marrom bem forte, mas pessoalmente ele não é tão forte assim, tá? É um marrom bem bonito, bem legal também, na parte aqui do painel, tá? Bom, volante em couro com costura marrom aqui também, detalhes em black piano aqui também. Aqui a gente tem um comando aqui do computador de bordo. Engraçado que aqui normalmente vem um ok, esse aqui não tem um ok. Pedal shift, aqui a gente tem farol, porém não temos farol automático nessa versão. Na verdade, acho que nenhuma versão tem farol automático da estrada, né? Bom, o painel é bem simples, vamos ligar aqui o painel. Chave, canivete aqui, vamos lá. Ele tem regulagem também de altura, né? Porém, ele não tem de profundidade, tá galera? Somente de altura. Panel bem simples, bem simples, RPM. Na lateral esquerda, nível de combustível do lado direito. A velocímetro analógico aqui também, temos um velocímetro digital ao centro aqui também. Posição de câmbio, aqui a gente tem também informações da mídia, tá? Bateria e quilometragem aqui, beleza? Na parte central, a gente tem iluminação da caçamba, o TC+, fica aqui. E aqui também a gente tem os botões aqui do sensor de estacionamento traseiro, sim, como o alerta também. Essa multimídia é uma multimídia pequena, né? Acredito eu que futuramente pode ser que venha com uma multimídia maior, inclusive já presente aí na Toro também. Se não me engano, a Freedom já tem uma multimídia maior. Botão de mute, aqui você consegue escurecer a tela, né? Botão de volume, aqui o scroll pra passagem de faixa, né? Nome range, aqui ao meio, isso aqui é um adesivo, tá galera? Isso aqui, ele solta. Nome range, aqui no meio, ar-condicionado digital de uma zona, tá? Então você controla a temperatura por essa roldana. Aqui você alterna entre ar e ventilação, recirculação, posição de saída do ar, desembaçador traseiro e frontal. E temos aqui também a velocidade do ar-condicionado, assim como o alto, e pra você desligar fica aqui. Bem legal, ainda bem que não veio aqueles ar-condicionado touch screen, a gente é brasileira e gosta muito de botões, né? Aqui embaixo a gente tem mais um porta-objeto. Deixa eu ver se consigo clarear aqui pra vocês. Deixa eu ligar a lanterna aqui do telefone. Porque aí fica melhor pra visualizar. Então aqui a gente tem mais um porta-objetos, um porta-garrafas aqui também. Temos aqui carregamento por indução de telefone, uma USB do tipo A e mais uma auxiliar também. Câmbio CVT simulando sete velocidades, inclusive com troca sequencial também. Ó, que legal, troca sequencial. E vamos ver a câmera de ré. É uma câmera de ré boa, né? Como eu havia dito. A Stellantis também tem outros modelos de câmera com uma resolução bem legal. Porta-objetos aqui embaixo, travão de estacionamento, né? O freio de mão. Aqui a gente tem... Eu vou mostrar a parte de trás quando eu for lá pra trás pra vocês, porque fica ruim pra dobrar aqui. Temos o apoio de braço aqui, galera, ó. Inclusive o apoio de braço já em... É... Fixo aí no banco do motorista. Não é aquele apoio de braço central aqui. Inclusive ele é largo, tá? Tem apoio de braço aqui que ele é bem fininho e é bem ruinzinho, né? Mas esse aqui ele é bem largo, é bem confortável. Temos aqui também banco em couro com o nome wrench aqui, tá? Costura... Marrom, né? Com detalhezinho marrom também no banco. Teto preto. Inclusive a gente tem uma alça aqui, porém não tem na parte de trás para os ocupantes traseiros, né? Temos aqui iluminação alógena. Simples aqui o retrovisor. Aqui temos espelho com uma tampinha. E aqui temos um espelho sem tampa, beleza? Bom, vamos agora dar um pulinho lá atrás. Vou mostrar um último dia pra vocês, como eu mostrei, né? A parte aqui a gente tem a parte principal, né? Que é igual outros modelos da Fiche. Independente de ser uma multimídia maior ou não. Mas a gente tem essa parte inicial aqui que tem as telas, né? Ou seja, as páginas pra você poder estar mexendo, passando de um lado pro outro. Com os atalhos. Ela é pequenininha, mas eu gosto dela, cara. Eu acho ela bem legal. Inclusive ela aceita o Streaming Box. Pra quem quiser, coloca o Streaming Box aí da Faftech que ela funciona muito bem. Aqui em cima a gente tem a parte de atalhos também. Então você arrasta aqui pra baixo. E aí você consegue pegar esses atalhos e jogar aqui pra cima, né? Como eu já mostrei em outros carros. Temos a parte de mídia aqui também. Com estações, AM, FM, Bluetooth, enfim. A auxiliar. Parte de telefonia e configurações do veículo ficam aqui. Trip A, Trip B. E aqui a gente tem a parte dos apps, né? Os recentes, categoria. E aqui aparecem todos eles aqui. Fica mais fácil pra você mexer. Beleza? Agora sim, vamos desligar aqui. Eu não mostrei a iluminação pra vocês, né? Vamos deixar aqui a iluminação. Antes de ir lá atrás a gente mostra a iluminação. E aí sim, a gente dá um pulo pra parte de trás do veículo. Bom, como eu havia dito pra vocês... Esqueci de ligar a seta. Seta. E vamos botar na ré aqui também. Beleza. Inclusive, quando você engata a ré, ele tem um desenhozinho também ali, ó. Do indicador da ré traseira. E assim como a câmera também. Beleza? Então vamos lá. Aqui, como eu falei pra vocês, fora o alto, fora o baixo, DRL e seta halógena aqui também. E eu esqueci só de ligar a luz de neblina. Ó. Assim como a gente tem também o neblina em LED também. Beleza? Aqui na parte de trás. Vamos ter aqui tudo halógena. Desde a luz de posição, seta e luz de ré também. Ela é halógena. Porém, a iluminação da placa... A iluminação da placa, ela é em LED, ó. Ela é em LED. Diferente. Bom, vamos lá. Vamos desligar tudo aqui. E tem esterço? Tem, tem esterço. Tem aqui a parte de guia dinâmica, né? Então, beleza. Vamos agora pra parte de trás. Pra gente finalizar o vídeo. Já que na parte de trás muda o cenário. Então a gente tem todo o plástico duro aqui na parte da forração de porta. Porém, o vidro também é um toque aqui atrás. A parte da maçaneta aqui é em cinza. O banco também é em couro com detalhes em marrom, né? Na parte de trás. Temos um porta-copos aqui, mas um porta-objetos com USB de carregamento rápido ali. Porta-revista aqui para o banco do Carona. Cara, esse espaço aqui atrás pra mim, ele tá regulado. Ele é mediano. Ele não chega a ser confortável pra quem tem um 1,85. Ó. Mas se uma pessoa menor for ali, uma pessoa menor dirigir, já cabe do outro lado de uma forma melhor. Aqui, a cabeça bate, rala o cabelo aqui no teto. Tá? Mas pra viagens curtas, eu acho que... Que compensa e dá. Ai, vamos sair aqui agora. Bom. Basicamente, é isso. Essa é a Range 2024. Né? Eu achei a roda bem legal. E ela preta ficou bem bonita também. Ficou bem da hora. Beleza? Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Na descrição do vídeo vai estar o endereço aqui, da Fiat Barigui Matriz. Também vai estar o contato também da parte que apareceu aí no início do vídeo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí Obrigado.